Alô, alô você! Acabaram as preocupações, tá? A gente já tinha falado ontem sobre essa temática, a gente já tinha falado ontem sobre esse assunto, mas realmente o jogo do Bahia contra o São Paulo deve acontecer normalmente na Arena Fonte Nova no dia 6, mesmo com essa situação da solicitação da Confederação Brasileira de Futebol 20 dias antes da partida da seleção brasileira, né, que vai acontecer no dia 19 contra o Uruguai na mesma Arena Fonte Nova. Além disso, iremos falar sobre algumas situações importantes de treinamento, como a presença de Juan Pablo reintegrado ao grupo e provavelmente relacionado. Isso e muito mais, hein? Mais um Plantão Tricolor aqui no canal, então deixa muito like e bora pra mais um vídeo. Fala, nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral que é extremamente importante pra gente. Vamos começar o nosso Plantão Tricolor de hoje com a informação importante de utilidade pública a respeito do Museu do Bahia. A gente sempre se preocupa em trazer aqui algumas situações que vinham a situar o torcedor e o Bahia destacou, o Bahia é patrimônio de nossa terra e o Museu do Bahia pode te provar isso, troféus, obras de arte, além de objetos históricos como flâmulas, medalhas, camisas e muito mais, vem pro museu, véi. E aí tem aqui todos os destaques necessários pra estimular o torcedor Tricolor a se fazer presente no museu. Eu já fui algumas vezes pro Museu do Bahia e eu tô até pra poder voltar a visitá-lo, né, porque sempre que você vai, você vive novas experiências, lê coisas novas, acaba se surpreendendo. Então, é instigante, é bacana, é legal demais e se você ainda não conhece, corra adiante do seu lado e vá visitar. Falando sobre o museu que fica na Fonte Nova, o torcedor do Bahia ficou tenso com a possibilidade de mudança de mando de campo, do jogo do dia 6 contra São Paulo, que é o nosso próximo jogo dentro de casa. Muita gente falando sobre alternativas como o gramado trágico de Pituasso, joia da princesa e a logística um pouco mais conturbada. A gente aí tá mencionando por cidade de barradão, que eu já disse várias vezes aqui que não concordo, não concordava, né, mas ao que tudo indica, a Fonte Nova tende a ser utilizada pelo Bahia mesmo com essa prerrogativa de entrega do estádio 20 dias antes do confronto da seleção brasileira. O Jornal à Tarde trouxe a seguinte matéria, torcida aliviada, Bahia jogará na Arena Fonte Nova, mesmo com a seleção brasileira, duelo da 32ª rodada do Brasileirão será realizado com estádio sob supervisão da Confederação Brasileira de Futebol. Com a confirmação do jogo da seleção brasileira para a Arena Fonte Nova no dia 19 de novembro, criou-se uma dúvida sobre o mando de campo do Bahia na partida contra São Paulo, pela 32ª rodada do Brasileirão, mas o duelo entre Brasil e Uruguai não irá interferir neste jogo do Tricolor. O Bahia vai mandar o jogo contra São Paulo na Arena Fonte Nova em data e hora a ser confirmada pela CBF. Na tabela básica, o jogo da 12ª rodada das eliminatórias da Copa está previsto para ser realizado no dia 6, na verdade aqui no dia 19 de novembro, né? O jogo das eliminatórias no dia 19 de novembro. A CBF costuma assumir a administração do estádio 20 dias antes do jogo da seleção brasileira, com o intuito de organizar o equipamento para receber a partida. Entretanto, a entidade permitirá que o Bahia atue na Fonte Nova, mesmo diante do seu protocolo, assim como aconteceu com o Couto Pereira e o Coritiba, com o Couto Pereira e com o estádio do Cuiabá, tá? Em partida da Série B, também rolou isso no estádio do Cuiabá. Antes de enfrentar o São Paulo, o Bahia visita o Cruzeiro nessas sextas, 21h30, e o Vasco na segunda. Dia 28, os jogos serão realizados no Mineirão, em Belo Horizonte e no São Januário, no Rio de Janeiro, respectivamente, tá? Então tá aí esclarecida a situação, torcedor que tava apreensivo, agoniado, angustiado com as possibilidades que eram escassas devido, principalmente, ao gramado deplorável de Pituaço. Pode ficar tranquilo, o jogo vai acontecer na Fonte Nova. Agora, área VIP e outras regiões do estádio têm que ser entregues previamente para poder a CBF fazer plotagem, administrar da maneira mais adequada. Então pode ser que esses setores de camarote e tudo mais venham a sofrer algum tipo de alteração. Porém, ainda não há um pronunciamento oficial sobre isso. Tudo, até o momento, é meramente especulativo. E qualquer novidade, a gente vai fazer questão de trazer aqui pra você, torcedor tricolor. Antes do próximo assunto, já projetando a próxima partida, um recado importante pra você que nos acompanha, não só aqui no São Mais Bahia, como também no SMB Lives e no Zona Mista. Na próxima terça-feira, dia 20, né? Dia 20, não. Próxima terça-feira, dia 15 às 20 horas, estaremos com o Nilton Mota, ex-coordenador da base do Bahia, ex-coordenador da base do nosso rival do Vitória, e um cara que tem história robusta, vasta, dentro do futebol baiano. Ele estará conosco, vai falar muitos bastidores, vai contar muitas resenhas, e a gente conta com a sua presença em mais esse programa ao vivo, tá? Cole junto conosco, que vai ser bem bacana, que vai ser bem especial. A sua presença é, como eu já disse, fundamental. Vamos falar agora sobre a preparação do Bahia pra esse jogo próximo, né? Contra a equipe do Cruzeiro. Por quê, meus amigos? A gente tem novidades pra poder falar. Juan Pablo se reapresentou junto com Lúcio Rodrigues e foi integrado ao elenco profissional. Existe a possibilidade dele ser relacionado pra esse jogo. O próprio Bahia postou. De volta, após servir em suas seleções, Juan Pablo e Luciano Rodrigues se reapresentaram e participaram do treino na manhã desta quinta-feira. Juan Pablo tem apenas 16 anos, mas é um moleque muito promissor. Participou de metade dos gols da seleção brasileira nesse sul-americano sub-16. Fez dois gols, deu uma assistência, inclusive uma assistência pra Del, né? Del fez dois gols, quatro gols de jogadores do Bahia, dos seis marcados pela seleção, mostrando aí a força da nossa base, a evolução, o crescimento da nossa base. Juan Pablo merece uma oportunidade, ao menos na lista de relacionados. Tem qualidade, tem talento, tem explosão. Você percebe só pelo aporte físico, ao lado de Lúcio, um cara de 21 anos, né? Que o Juan Pablo tem totais condições de suportar aquilo que é exigido, pelo menos no nível físico, dentro do time profissional. Ele decidiu o Baiano sub-20, com apenas 15 anos de idade, tem talento, tem qualidade. Eu acredito que ele merece essa chance, ao menos no banco de reservas, ao menos na lista de relacionados. Pode ser uma boa alternativa pra variação de jogo. Tomara que o Roger Senna venha a resistir menos e possa ceder pra poder dar oportunidade para o moleque, né? Só trazendo aqui o registro, né? No portal do Clonete, nosso querido Davizinho, pode estar em colab conosco aí, que ele realmente treinou com o time principal e vive a sua expectativa de ser relacionado pra esse jogo. Ele foi relacionado pro jogo contra o Fluminense, já faz algumas rodadas e agora pode voltar a ter essa oportunidade. Outros dois relacionados, esse daí garantidos, né? Inclusive, nosso querido Depena deixou claro isso daí, é nosso querido Biel e também Acevedo. Acevedo, depois de nove meses fora, volta efetivamente a ser relacionado. E Biel, depois de um tempinho fora, também volta a ser relacionado. A gente vive, inclusive, a expectativa de uma surpresa, quem sabe, né? Acevedo, a gente sabe que é mais complicado, que é mais difícil, por conta do tempo que ficou parado nove meses, não são nove dias, nove semanas, é tempo pra cacete. E Biel, ele tá a menos tempo parado, então existe sim uma chance dele voltar. No jogo de ida contra o Cruzeiro, inclusive Biel fez gol, né? Vamos ver se ele tem a mesma qualidade, a mesma competência e a mesma espaço, a mesma oportunidade nesse confronto, nesse embate, né? O registro do nosso querido Neto Netoso aí, do print, do story de Depena com Acevedo e Biel lado a lado, tá? Então, novidades importantes, grandes novidades desse jogo. Possível presença de Juan Pablo e a confirmação aí de Biel e Acevedo na lista relacionada. O time treinou pela última vez antes desse confronto hoje, né? Pela manhã e agora à tarde já se deslocou aí para BH, para esse jogo mega importante, tá? Bom, gente, é isso, esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje, se gostou já sabe, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha que é muito importante pra gente. Forte abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você? Tchau, 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 tchau.